Fala, cartoleiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do AllSport. Vamos para as dicas da rodada número 37, a penúltima. Tá acabando o nosso querido Cartola, mas ainda dá tempo pra me dar. Nesse vídeo aqui, pra quem não sabe, a gente vai trazer várias indicações de jogadores por posição que a gente julga serem as melhores opções pra rodada. Através de muita análise estatística dado e informação, você aí na sua casa vai ter conteúdo de sobra pra decidir quais desses você quer escalar no seu time, tá bom? E não esqueça, o vídeo está sendo gravado na terça-feira de manhã e o mercado só fecha quarta-feira às 5 horas da tarde. Então até lá, podem ocorrer alterações nos status dos jogadores. É por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like, seguir o All em todas as redes que estão na descrição e se inscrever no canal da minha equipe também. Aqui no YouTube, Cartola FC Dicas. No Instagram, CFD Oficial. No Twitter, CFD Underline Oficial. E o meu perfil pessoal também pra trocar ideia comigo e tirar todas as dúvidas. É o arroba, CFD Underline, tanto no Instagram quanto no Twitter. É o mesmo perfil. Só você seguir, se atualizar, tá acompanhando a gente de perto que você vai ter muito conteúdo de qualidade e não vai perder nenhuma informação até a hora do fechamento do mercado. Bora lá então, bora pro que interessa, bora pro vídeo. Vamos começar com os goleiros. É claro, sendo o primeiro deles, Tadeu do Goiás, que joga fora de casa contra o Palmeiras e tá custando 16,74. É uma opção visando defesas difíceis, tá pessoal? Ele é o goleiro com mais DD no ano. São 92. Além disso, Tadeu tem melhor média de pontos fora de casa do que em casa. 59% das suas defesas difíceis foram feitas como visitantes. Mínimo pra valorizar, 7,70. Lembrando que todas as informações de mínimo pra valorizar são retiradas do site Guru do Cartola. Bora pra Diego Alves, do Flamengo, que joga dentro de casa e recebe o Havaí. Ele tá custando 8,41. É uma opção que segura pra rodada, visando o SG, tá galera? Havaí tem o pior ataque do retorno com apenas 7 gols marcados e só marcou 2 gols nos últimos 7 jogos. Mínimo pra valorizar, 2. Santos, do Atlético Paranaense, custando 8,87. Joga dentro de casa e recebe o seu xará, Santos. Santos é o time que mais cedeu o DD no Fantasy Game e cria boas oportunidades. Mesmo sofrendo gol, o goleiro Santos pode fazer boas defesas. Mínimo pra valorizar, 6,10. Bora pros laterais agora, começando com o Marcos Rocha do Palmeiras, que joga dentro de casa contra o Goiás e tá custando 15,99. Lembrando, o Palmeiras jogará em Campinas na rodada, então perde um pouco ali do apoio de jogar no Allianz Parque. Marcos Rocha tem maior média de roubada de bola entre todos os laterais do game. É 3,34. E os últimos 5 jogos roubou incríveis 19 bolas. Precisou de apenas 24 minutos pra fazer uma RB estatística fantástica. Mínimo pra valorizar, 4,60. Agora Daniel Alves, do São Paulo, custando 14,85. Joga dentro de casa e recebe o Internacional. Ele voltou a jogar de meia e mais perto do gol. Cobra faltas e escanteios, aumentando a possibilidade de assistência. E é o líder do São Paulo em passos pra finalizações dos seus companheiros. Mínimo pra valorizar, 1,30. Bora de Felipe Luiz, do Flamengo, custando 12,28. Sempre alertando pro risco dele ser poupado, tá? Mas se jogar, é uma opção excelente. Havaí tem o pior ataque do campeonato e o pior como visitante. Felipe precisa de apenas 28 minutos pra fazer uma roubada de bola. Mínimo pra valorizar, 2,10. Bora pros zagueiros agora com Cuesta, do Internacional, custando 16. Média muito fora da curva de 3,10 roubadas por jogo. É uma das maiores do game. Pode ser opção fixa na zaga sempre, porque dificilmente ele pontua mal com ou sem SG. É aquele cara extremamente regular. Mínimo pra valorizar, 12,50. Jeromel, do Grêmio, joga dentro de casa, recebe o Cruzeiro e tá custando 13,54. Ele é um zagueiro com a maior média em casa no Fantasy, 7,80. 67% de suas roubadas foram realizadas em casa. Marcou 3 gols no campeonato, todos em casa também. E o Cruzeiro marcou apenas 1 gol nos últimos 540 minutos. Absurdo! O Cruzeiro tem o terceiro pior ataque do retorno, tem o terceiro pior ataque do campeonato. E o Jeromel precisa de 8,60 pra valorizar. Kahneman, também do Grêmio, custando 13,46. Cara, por todos esses dados que a gente indicou ali do Jeromel, muitos servem pro Kahneman também. Então a gente tá indicando ele exatamente por isso. É uma ótima fazer uma dobradinha ali na zaga do Grêmio. Cruzeiro vive um momento tenebroso, galera. E de muita pressão. Então tem esse nervosismo na hora de finalizar a jogada. Pode acarretar roubadas de bola dos zagueiros, tá? Mínimo pra valorizar, 11,20. Rodrigo Caio, do Flamengo, custando 8,83. O Havaí não marcou gols em 61% dos jogos fora de casa. É o time que mais cedeu a SG no campeonato. São 20. Zagueiro com boa presença ofensiva. O Flamengo deve ter muita bola levantada através de escanteio. E o Havaí é o segundo time que mais levou gols de zagueiro no ano. Mínimo pra valorizar, 1,80. Bora pros meias agora com a rascaeta do Flamengo, custando 19,01. Média no Fantasy superior a 10 pontos. É a maior média do jogo inteiro. Jogador que menos precisa de minutos pra participar de gol no campeonato. São 70. E o Flamengo marcou gol em 92% dos jogos do campeonato. 33 em 36. Dificilmente passa em branco. Mínimo pra valorizar, 16,60. Thiago Galhardo, do Ceará, custando 12,25. Joga dentro de casa e recebe o Corinthians. Ele dificilmente fica um jogo em casa sem ter chance clara de gol. Na última rodada ele fez 4,50 com amarelo e sem participar de gol. Corinthians com o Coelho tá mais exposto defensivamente. Média de 1 gol sofrido por jogo. Mínimo pra valorizar, 6,40. Agora, Alisson, do Grêmio, custando 9,05. Precisa de 165 minutos pra participar de um gol. É um bom índice. São 10 participações diretas do campeonato e 60% delas foram em casa. Foram 10 gols marcados pelo Grêmio nos últimos 5 jogos em casa. Grêmio fazendo bastante gol. Mínimo pra valorizar, 8,30. Agora, Bruno Henrique, do Palmeiras, custando 11,42. Ele é o artilheiro do seu time no campeonato com 10 gols. É o volante que mais marcou gols e que enfrenta a pior defesa do campeonato. Goiás só manteve 1 SG nos últimos 11 jogos e foi contra o Havaí. Mínimo pra valorizar, 3,50. Atacante, Zeverton, do Grêmio, custando 17,88. O Grêmio dificilmente não marca jogando como mandante. Balançou as redes em 83% das partidas, 15 de 18. Grêmio tem o segundo melhor ataque no campeonato e o segundo melhor do turno. Suas últimas pontuações em casa sem participar de gol. 5,5 e 5,8. Mínimo pra valorizar, 8,60. Gabigol, do Flamengo, custando 23,70. É uma escalação obrigatória na rodada, tá, pessoal? Atingiu 24 gols e é o jogador com a maior marca dos pontos corridos com 20 clubes. Não marcou gol ou deu assistência em apenas 7 de 27 jogos disputados. Mínimo pra valorizar, 25,40. Bruno Henrique, do Flamengo, custando 20,52. Difícil saber quem vai imitar, Gabigol ou Bruno Henrique. Então a ideia é tentar escalar os dois. O BH vive um momento mágico. Em novembro foram dois hat-tricks. Flamengo marcou gol em 17 de 18 jogos em casa. Flamengo marcou menos de 2 gols como mandante em apenas 3 jogos de 18. Marca muito gol. Mínimo pra valorizar, 4,70. Dudu, do Palmeiras, custando 18,19. Goiás sofreu 12 gols nos últimos 6 jogos, média de 2 por jogo. Dudu é líder em participações, assistências, finalizações e passe pra finalização. E também falta sofrida no Palmeiras. Ele participa intensamente nos jogos, por isso ele pontua muito bem no cartola. Mínimo pra valorizar, 6,20. Bora pros treinadores agora. Jesus, do Flamengo, custando 15,46. É o primeiro. Renato Gaúcho, segundo, do Grêmio, custando 13,58. E Andrei Lopes, do Palmeiras, custando 10,40. Capitães, Gabigol, do Flamengo, Bruno Henrique, também do Flamengo. E Everton Cebolinha, do Grêmio. Indicação honrosa, menção honrosa também pra Arrascaeta, do Flamengo. Jogadores menos visados. Goleiro, João Ricardo da Chape, custando 5,76. Lateral, Moisés, do Bahia, custando 13,51. Zagueiro, Vitor Hugo, do Palmeiras, custando 7,30. Mea Casares, do Atlético Mineiro, custando 11,15. E o atacante Johnny Gonzalez, do Fluminense, custando 13,05. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Se igual, com todos os links que estão na descrição. E acompanhe a minha equipe também, o Cartola FC Dicas, no YouTube. CFD Oficial no Instagram. CFD Underline Oficial no Twitter. E se ficou com qualquer dúvida e quer ter a sua dúvida respondida, é só mandar no meu perfil pessoal. Arroba CHFD Underline no Twitter ou no Instagram. Todas as perguntas serão respondidas. Me segue lá e troca uma ideia comigo. Valeu, Cartoleiro. Eu te vejo numa próxima. Forte abraço e... Tamo junto.